No encerramento da campanha eleitoral, a animação começou cedo. O local escolhido pelos apoiantes dos dois candidatos é praticamente o mesmo, a chapa de missão. Batucos e danças, as manifestações de alegria que percebem a chegada ao comício de Nino Vieira. A columeração era grande e compacta e ao ritmo africano foram gritando palavras de alguém em honra de Kadi. Depois vieram os discursos. Satornino Costa, secretário-geral do PAIGC, deu um mote, ele que há semanas se pensava ter sido afastado do partido. Nino Vieira veio aos microfones trazer a mensagem de sempre. Foi o PAIGC que fez a independência e a democracia e que agora se quer empenhar no desenvolvimento. Ao lado, em simultâneo, os apoiantes do Kumbayala manifestavam-se a favor do seu candidato, a separá-los dos do PAIGC, uma barreira de nunjas. Mas tudo sem incidentes. Kumbayala esteve pouco tempo no comício. Mesmo assim, os jovens que constituem a maior parte das franjas do seu eleitorado não pararam de acenar com os ramos verdes. A chuva não alterou o programa nem a arfecer os ânimos. O dia escurece e o cheiro da terra úmida africana está em todo o lado. O eleitor 000001 da Guiné-Bissau estava visivelmente nervoso. O presidente, que é candidato a presidente nas primeiras eleições multipartidárias do país, votou mesmo em frente ao seu palácio. Mas para atravessar os 500 metros de rua até a urna, vestiu coleta à prova de Paula. Simples precaução de um candidato que acredita que vai ganhar. O eleitor número 1 de Ibissau não foi o primeiro a votar, mas quase. Maria Mbaló já estava à porta da sua assembleia de voto desde as 4 horas da manhã. As urnas deviam abrir às 7, mas a esta assembleia os boletins só chegaram às 8. Como nestas coisas de democracia todo o cuidado é pouco, só lá por volta das 9, depois de tudo confirmado e reconfirmado, é que Maria Mbaló pôde votar e foi a primeira em Ibissau. Os atrasos são de horas. Às 2 de tarde, 85% das assembleias de voto de Ibissau estavam ainda por abrir. A espera é tanta que há quem desespere, mas deixe o seu lugar marcado. A Comissão Nacional de Eleições diz que teve dificuldades na montagem das assembleias e queixa-se de falta de carros para transportar o material. A espera tocou a todos os líderes da oposição, mas valeu a pena, diz Domingos Fernandes Gomes, que parece o candidato mais bem colocado para derrotar Nino. Felicíssimo, felicíssimo por ter atingido o objetivo de uma luta de 8 anos. A luta de ver este povo finalmente livre, esperançado com o futuro. Sinto-me um homem feliz. São vários os candidatos que afirmam estar certos da vitória. Quem confessa não ter qualquer esperança é a única senhora candidata às presidenciais, Antonieta Rosa Gomes. Sondagens não há e os resultados provisórios deveriam ser dados amanhã. Mas com tanto atraso é difícil dizer o que irá acontecer. As urnas deveriam encerrar às 5 da tarde, 7 horas aí de Lisboa, mas a este ritmo tudo indica que se vão manter abertas ainda por muito tempo, aqui em Bissau, porque no resto do país, segundo a Comissão Nacional de Eleições, tudo está a decorrer com a máxima normalidade, sem atrasos de maior. E se aqui em Bissau, no maior círculo eleitoral do país, as urnas não fecharem até o anoitecer, a Comissão Nacional de Eleições vai ter um grave problema para resolver. É que aqui na capital quase tudo funciona a gerador, não há luz elétrica. E é duvidoso que a CNE tenha geradores para alimentar tanta Assembleia de Voto. Margarida Metel e Américo Carvalho, RTP, Guiné-Bissau. A vida recomeça pouco a pouco em Bissau, e o sinal mais evidente de que assim é, é o Bandim. Ontem, dia das primeiras eleições multipartidárias da Guiné-Bissau, o mercado que nunca fecha estava deserto, mas hoje o povo vai regressando. Lentamente, que a última noite foi de grande tensão, a culminar um dia muito longo com mesas de voto a encerrarem às 3 da manhã. No rescaldo desta noite tensa, não é só a reabertura do Bandim que vai contribuindo para acalmar os ânimos. A conferência de imprensa do movimento Bafatá, o partido da oposição com mais probabilidades de chegar ao poder, foi serena e prudente. A desorganização das eleições foi o tema dominante. Uma desorganização cuidadosamente organizada, afirma Helder Vaz. Houve, e tem havido por todo o mundo, atos eleitorais com falhas de execução, com falhas a nível de escrutínio, mas nunca de forma tão clamorosa, e sobretudo não na periferia, mas no centro e na capital, com falhas logísticas tão escandalosas como aquelas que ontem ocorreram em Bissau. E tudo isso se deve, para quem andou pela manhã pelas ruas de Bissau e viu a mola humana que aguardava, pelo exercício seu dever de voto, tudo isso se deve efetivamente à incapacidade do governo para responder às necessidades da Comissão Nacional de Eleições. O vice-presidente do movimento Bafatá denunciou várias outras irregularidades, mas diz que não tenciona pedir a anulação das eleições. Diz ter números que apontam para uma vitória, mas espera confirmação. A Comissão Nacional de Eleições decidiu, entretanto, que todas as assembleias que não chegaram a abrir vão ter uma nova votação em data a anunciar. Resta de saber qual vai ser a resposta da CNE ao comunicado que o PAIGC fez na noite de ontem. Um comunicado em que o PAIGC responsabiliza a CNE pelas consequências de inúmeras ilegalidades e irregularidades e afirma que muitas urnas em bairros onde se diz maioritário não houve eleições, deixando assim antever a possibilidade de impugnação. Margarida Netel e Américo Carvalho, RTP, Guiné-Bissau. A Comissão Nacional de Eleições ainda não divulgou os resultados definitivos. Provavelmente nem sequer o fará hoje. Tem sido uma prática habitual aqui em Bissau. A CNE só divulga resultados tardiamente e depois de ter reunido o maior número de votos possível. Apesar disso, corre à boca cheia na capital que o PAIGC terá ganho às eleições. A margem poderá ser curta, mas neste momento parece que já ninguém tem dúvidas de que Nino Vieira será o primeiro presidente eleito democraticamente na Guiné-Bissau. Mesmo assim, só a confirmação oficial poderá trazer certezas absolutas. Durante o dia de ontem, a espera foi longa. A noite ia alta quando a Comissão Nacional de Eleições divulgou os resultados provisórios. Aporados 20 dos 27 círculos eleitorais, o PAIGC ia à frente com 51% dos votos. Cumbayalá estava nos 48%. Antes, já os responsáveis pela candidatura de Cumbayalá tinham vindo à sala de conferências falar com os jornalistas. Disseram que esperavam ganhar, que sabiam e reconheciam que o escrutínio estava a ser reunido. E adiantaram que se perdessem era porque algo de estranho estaria a acontecer, numa alusão clara, a hipóteses de fraude. Mas acreditam no que as Nações Unidas disseram hoje durante todo o dia? Os observadores dizem que correu tudo regularmente, que as pequeninas irregularidades que poderão ter existido não são realmente relevantes e, portanto, o processo eleitoral foi claro. Temos um exemplo aqui no país de Zilio, a Guiné-Conacriti teve eleições presidenciais com a observação internacional, que declararam que as eleições não tinham sido livres nem transparentes e o presidente mantém-se. Portanto, pensamos que o peso da observação internacional é relativo. Em termos de... O que é que serve a observação internacional? Tem um efeito dissuasor, é como uma bomba a gato que se tem e não se utiliza. A meio da conferência, depois dos três representantes do PRS terem dito aos jornalistas que o seu candidato não iria comparecer, Kumbayalá irrompeu na sala. Vinha satisfeito e disse que ia ganhar. Nota de reportagem ainda há grande calma e a forma ordeira como este povo aguarda pacientemente o resultado final. Os conhecidos sob as Acácias ao pé do Palácio festejavam-se a vitória de Nino Vieira. Nino Vieira era o primeiro homem conquistador de Paeta, era ali. Primeiro homem que conquistou a liberdade de dinheiro de chão. Mas os guineenses esperaram três dias para saberem os resultados eleitorais. Depois de horas de ansiedade, finalmente a Comissão Nacional de Eleições divulgou esta noite os resultados provisórios. 52% para Nino Vieira, 47% para Kumbayalá, quando faltam apenas apurar duas mesas eleitorais. Só faltam, portanto, duas mesas apurar em todo o país. Isto são resultados praticamente definitivos. São provisórios estes resultados. No saio dos apoiantes da Kumbayalá é a desilusão. Esta tarde em conferência de imprensa criticaram os deputados portugueses que aqui estiveram em observação de terem precipitado Nino Vieira antes da publicação dos resultados oficiais. Resta-lhes a vitória moral de terem ficado 12 mil votos de diferença. Concentrados em frente da casa de Kumbayalá, com quem tentamos falar sem sucesso, eles recusam aceitar a derrota e tentam impugnar o ato eleitoral. É fraude, é fraude eleitoral. Nós não temos voz ativa para reclamar. O novo presidente tem agora a legitimidade do suprágio para construir um país novo. O novo presidente tem agora a legitimidade do suprágio para construir um país novo.